Olá pessoal, Nicolas Coelho por aqui, eu e Leila, estamos passando para agradecer aos organizadores do evento, que é comandante Adolfo, esposa Z, também todos os colaboradores aí dele, né, todos os funcionários que tratou, todos nós tão gentilmente, né, foi um número muito grande de aeronaves, consequentemente muito grande de pessoas, e foi um evento magnífico, muito obrigado a todos, especialmente ao casal, comandante Adolfo e a sua esposa Z, e aí a gente se vê no próximo encontro, se vê que ele mata o gol no 8 de abril. Um abraço a todos.